Mais um ano, estamos aqui no ASH, Congresso Americano de Hematologia 2015. A nossa chegada aqui já nos trazia muita curiosidade, muita ansiedade para ver os novos estudos com novas drogas para os pacientes com mieloma múltiplo. Como vocês sabem, nos últimos anos nós temos aprovado muitas drogas para o tratamento do mieloma, melhorando a qualidade de vida, aumentando a sobrevida dos pacientes. E nas últimas três semanas, três drogas foram aprovadas. Duas drogas são de um grupo de drogas com mecanismo de ação diferente, diferente nos pacientes com mieloma múltiplo, porque na verdade são drogas que para outros tipos de câncer há muitos anos já são utilizadas, que são os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais aprovados, um foi o Daratumumab, aprovado há mais ou menos 15 dias, e agora na última semana o Elotuzumab. E a terceira droga dessas últimas semanas foi o Ixazomib, que é um inibidor de proteasoma da família do Botezomib, do Cafizomib, só que uma medicação oral. E o que é importante para nós observarmos aqui no Congresso? O resultado desses estudos, quer seja como um tratamento como monoterapia, quer dizer, com uma medicação só, como foi o Daratumumab, que nós sabemos que o resultado dos estudos com Daratumumab, mesmo utilizado sozinho para pacientes que já fizeram várias linhas de tratamento, teve um resultado muito interessante, com 30% de resposta, que 30% é muito bom. Então, se a gente considerar que os pacientes já tinham usado várias linhas de tratamento, já eram refratários ao Botezomib, ao Cafizomib, a Pomalidomida, a Lenalidomida, isso realmente é uma novidade muito importante no tratamento dos pacientes com mieloma. E, considerando que as drogas devem ser utilizadas em combinação, a combinação dessa droga com o mecanismo de ação diferente com os outros, é o que vai ser muito estudado daqui para frente. Bom, então, no cenário aqui dessas novas drogas, nós tivemos muitos estudos com essas drogas que eu estou colocando aqui para vocês, mas nós temos mais novidades ainda. Temos outras drogas que não foram aprovadas ainda, como o anti-PD-1, por exemplo, que é uma droga que está todo mundo muito curioso para saber os resultados e tem trazido resultados muito interessantes. O anti-PD-1 também é uma droga que já tem sido utilizada em outras doenças, não só em mieloma e outras doenças, mas o resultado em mieloma parece ser muito bom. Então, assim, nós vamos aumentando o arsenal de medicação que nós vamos poder utilizar nos pacientes com mieloma múltiplo, lembrando sempre que essas drogas serão usadas em combinação. Então, eu queria dar alguns exemplos aqui de estudos que foram apresentados com o Ixazomib combinado. Vamos imaginar o seguinte. As drogas, o Ixazomib, por exemplo, é uma medicação vioral. Então, o paciente vai poder usar uma combinação de tratamento totalmente com a medicação oral. Já tínhamos essa opção com outros tratamentos, mas com medicações mais antigas. Hoje, não. O grupo de drogas, de novas drogas, também vai ser possível usar a medicação vioral. O anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal, ele é uma medicação que vai ser utilizada e injetável. Ok. Combinada com outras medicações. Mas é uma medicação extremamente interessante que, muito provavelmente, o paciente vai poder usar no início semanal, mas depois vai poder usar uma vez por mês, por exemplo. Facilitando também, não só melhorando o resultado, mas a qualidade de vida do paciente para receber a medicação uma vez por mês, por exemplo. Bom, são tantas as novidades para o tratamento do paciente com meloma múltiplo aqui no ASH que eu acho que a gente pode voltar a um outro momento para falar sobre cada grupo de drogas, sobre cada grupo de estudo. Mas é muito animador, realmente, mais uma vez, a questão de todas essas drogas. Mas vamos falar de outras coisas também que aconteceram aqui. Não há senal para o acompanhamento dos pacientes com meloma. O que nós estamos fazendo? Nós temos alguns exames que têm sido cada vez mais utilizados para o acompanhamento dos pacientes com meloma. Veja, antigamente, com os esquemas antigos, a gente tinha pacientes que entravam em remissão completa, que o que é? Remissão completa é o desaparecimento todo da doença, de todo o componente monoclonal do sangue, dos plasmosos na medula, e a gente tinha uma porcentagem de resposta completa de 5%, aumentou para 15%. Hoje a gente já fala em resposta completa numa porcentagem muito maior. Mas como nós estamos caminhando para pacientes que entrem em remissão, que fiquem com uma duração longa de remissão, que a gente chega a pensar no futuro numa doença controlada ou numa cura, se discute muito como avaliar a doença residual mínima, que seria o quê? Avaliar uma quantidade mínima de célula que possa ter ficado nessa doença. Então, essas avaliações hoje com ressonância magnética e outros exames como PET-CT, como citometria, são os exames que vão auxiliar muito nessa avaliação de doença residual mínima. Mas quero lembrar que esse cenário ainda é para estudo clínico e não no dia a dia do acompanhamento do paciente, porque esses exames ainda precisam ser melhor estandarizados, melhor replicados os seus resultados. Mas é um dado muito importante, por quê? Porque mesmo que a gente ainda não tenha no nosso dia a dia esses exames já muito bem determinados, qual o melhor momento para ser feito, etc. O que nos anima é saber que hoje, inclusive, a gente vai precisar desses exames porque os pacientes estão entrando em remissão, estão com a doença bastante controlada. Então é por isso que nós vamos precisar desses exames, porque o futuro é muito animador do ponto de vista do controle da doença e num futuro que não deve estar muito longe da cura dos pacientes com mieloma. Volto para casa muito animada para continuar divulgando mieloma múltiplo, fazendo o diagnóstico mais precoce e, enfim, lutando para o melhor tratamento no Brasil também. Obrigado. Obrigado.